Um de HP no arte. Meu Deus. Quando você fica com um de HP, algo de especial acontece, Limas. Sim. Não, a Pocão riu lá, ele já desmoralizou o cara com um de HP. Não, 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 não desmoralizei, não. Depois eu explico. É que eu dei risada porque é muito boa essa sua frase, velho. Sério. É? Caramba, tava 5x2, velho. Lá vem, ó. O arte tá vindo. Não tem kit. Eu tô mais tranquilo aí com o arte do que com o safe, ó. Ó, beleza. Hum, já molotovou cedo demais. Cedo demais a molotov, ó. Ó, beleza. Agora é hora especial. Agora é hora especial, Liminha. Ó, ó. Especial. Olha, especial. Que arte é esse, porra? Me devolve meu arte. Especial. Especial aí, ó. Eu te guardando pela segunda vez no meu jogo. Ó, aconteceu algo especial aí, né? Tá aí, né? Acho que eu nunca vi isso na história. Se isso daí... A arte vai dando duas vezes no mesmo jogo. No pistol, né, velho? Se isso não é especial, eu não sei o que é especial.